Questão 19, agente policial, a questão mais rápida da nossa série. Na preparação de um e-mail a ser enviado, é necessário que se insira um endereço de e-mail válido. Questão muito fácil, todo mundo passa o e-mail. Essa é aquela que, para ninguém errar, mas vou deixar uma dica no final, para não ficar muito simples a correção. Conforme eu falei, é um curso de questões, mas que a gente utiliza para mostrar o que pode cair na próxima. O endereço de e-mail com o formato válido é usuário, sobrenome, arroba, provedor, nossa, vacarou demais, né? Letra B, arroba, usuário, ponto, provedor, não. Letra C, usuário, arroba, provedor, ponto, br, gabarito, hashtag, não, usuário, ponto, provedor, não. Essa questão é muito fácil, a gente comenta aqui, né? Gabarito, letra C. No material completo, para quem está acompanhando pela plataforma, está aqui, ó. A gente tem, teoricamente, como é, como que aparece na prova. O formato de um endereço de correio eletrônico é o seguinte, user, arroba, host. Em termos práticos, principalmente no que tange às provas, podemos inferir que user representa o login do usuário, ou, como algumas provas trazem, representa o nome do usuário. E o arroba é considerado uma preposição no, at. Arroba é at. Um simples conectivo. Host é o nome do domínio, exemplo, Gmail, Hotmail e Yahoo. Ou seja, usuário, at, host. Nome do usuário, no servidor. Por exemplo, Fabiano Abreu, no Gmail. Fabiano, contato, arroba, Gmail. É isso. Agora, uma dicasinha extra para vocês. Vamos falar aqui sobre o que é o webmail e o que é um cliente e-mail. Muita gente confunde, é só um conceito rápido. Vou pegar o material completo aqui. Para quem não tem, dá um print na tela. Webmail, serviço de e-mail da web, para uso com navegador. Você utiliza o webmail. Por exemplo, o webmail, Gmail, essas coisas que você usa na nuvem. Cliente de e-mail. Programa instalado no computador. O cliente é aquele instalado. O webmail é o que você já utiliza. Esse aí que você usa lá no browser, por exemplo. Programa instalado. Qual que é o exemplo dele? Mais comuns, Outlook e Thunderbird. Beleza? Por enquanto é isso. Espero na próxima. Um forte abraço. E até lá.